André Laje, direto de Brasília. São oito corpos desaparecidos em dois estados, quatro corpos encontrados até agora carbonizados. Pois não, André, ao vivo de Brasília, crime terrível, hein? Pois não, André, de Brasília, daqui a pouco o Cayam Messina com as notícias da política de Brasília. Daqui a pouco o André Elias atualizando a situação de São Paulo, se temos ocorrência ou não. Pois não, André, direto de Brasília, uma ótima tarde a você. Datena, boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Brasil Gente, DF, Brasil Gente, perdão. Assim como você disse mesmo, quatro pessoas aí, quatro corpos, na verdade, seis corpos carbonizados, oito pessoas da mesma família desaparecidas. A gente está aqui na sexta delegacia de polícia, a delegacia que fica no Paranoá, cerca de 20 quilômetros de Brasília, que está investigando este caso aí macabro, desses familiares que foram encontrados aí carbonizados. Agora a pouco, por volta do meio-dia e meia, a Polícia Civil, numa operação conjunta da Polícia Civil do Estado de Goiás com a Polícia Civil aqui do DF, prendeu um homem suspeito de participar desse crime bárbaro. O nome dele é Gideon Batista Menezes, de 55 anos. Logo depois, duas horas depois, a polícia chegou aí com outro suspeito, chamado Horácio Carlos Ferreira, de 49 anos. Segundo informações que a gente conseguiu apurar por aqui, porque a movimentação aqui na delegacia é grande, a todo momento os policiais saem disparados aí para tentar prender outras pessoas. Esses dois suspeitos trabalhavam aí, eram funcionários de um integrante dessa família. Eles teriam uma chacra onde esses suspeitos trabalhavam aí nessa chacra. Então a gente está aqui na delegacia aguardando mais informações, porque a todo momento chegam aí mais policiais trazendo mais informações. Coisa trágica, oito pessoas desaparecidas da mesma família e seis corpos já encontrados carbonizados em dois estados. Daqui a pouco com mais informações, tem a reportagem aqui na tela da Band que o André mesmo fez e o Claudinho vai rodar. E aí